Música It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic One dream One soul One prize One door One door The way One should be One share All life That shows the way No more A man Can win this day The man Is Inside your mind It challenges Is it The doors of time The way It seems It's It's The day We don't Of sanity Is Is this A kind Of magic That Can be All we want This train Is The day That The day The day Is The day That leads Inside your mind It's The day Is The doors of time The day The day The day The day The day Is The day The day Is We We Can Oh, kind of magic There can be only Whoa, whoa, whoa This way And let the sound of darling We should be not done Magic It's a kind of magic Magic, 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 magic Ha, 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 ha It's messy It's messy 女性 It's messy Yeah, let the sound honey We should be, we should be, we should be We should be, we should be No Resumido Resumido 감사합니다. 안녕하세요. 저희 소개 먼저 하겠습니다. 저희 팀에서 제일 연장자이세요. 그 상국지로 따지면 유비에 해당하는 분입니다. 드러머 임홍관 기타리스트 김정훈 베이시스트 장준모 피아니스트 보컬 이상태 저는 볕두에서 가수를 맡고 있는 최성현이고요. 영어 이름은 최레디입니다. 저희는 퀸 커버 밴드 볕두 감사합니다. 다음 곡 하겠습니다. 다음 곡은 제 친구 경준이가 제일 좋아하는 노래입니다. 워낙 동받지 도더스티 큰 파일리입니다. . 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 Uh, let's go Steve, I'm starting down the street with the dimple and I'm low Ain't no sound, but I'm son of a bitch Machine guns, let it go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of the street? Out of the weather, pulling the stick To the sound of it, yeah Another ambassador Another ambassador Another ambassador Another ambassador Another ambassador Hey, gonna get you through Another ambassador How do you think that I get along without you when you go To me for everything that I have Keep me on my own I am a Are you satisfied? How long can you send a hit? Out of the weather, pulling the stick To the sound of it, yeah Another one, but the dust 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 Eh, oh İ. Le Dê-lo, dê-lo Dê-lo, dê-lo Dê-lo, dê-lo, dê-lo Dê-lo, 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 dê- O meu nome é o pianoista, o meu nome é o meu nome. O nome é Freddy. Freddy é o meu nome. Somebody to Love. O meu nome é o meu nome. O meu nome é um novo novo. O meu nome é o meu nome. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?